Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou ensinar vocês a fazer esse cupcake delicioso. E para essa receita, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. 200 ml de leite de coco, 2 colheres de emulsificante e 2 colherinhas de açúcar. Eu coloquei aqui o bico de confeiteiro e já deixei preparado ali no fundo os cupcakes. Eu vou pegar agora e vou colocar todos os ingredientes no liquidificador ou você pode colocar na batedeira. Lembrando que o leite de coco, ele tá geladinho, tá? Eu deixei ele na geladeira umas 3 horas. E aí... E agora o emulsificante. O emulsificante, ele tava na geladeira, tá bom? E são 2 colheres. Eu coloco assim, gente, colher bem cheia. E bora bater! E aí... Essa é a consistência que tem que ficar, pessoal, ó. Bem durinho. Eu bati em torno de uns 2 a 3 minutos, tá bom? E agora eu vou colocar aqui no bico de confeiteiro. Agora que eu já enchi de chantilly, o meu bico de confeiteiro, eu vou confeitar, não é mesmo? A parte mais gostosa... Exceto a parte de comer. Já quero comer todos. Deixei eu virando. Acho que eu coloquei demais, hein, pessoal? Será? Agora sim. Que coisa mais linda! E agora nós vamos à parte mais gostosa do vídeo. Não tem jeito. É a parte que eu mais gosto, gente. Que é experimentar. Olha! Chega! Tá caindo aqui o chantilly de tanto que eu coloquei. Bora lá! Pra vocês ficarem com vontade. Gente, ficou muito bom! Eu amei! Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha do chantilly de coco, que é maravilhoso. Já deixa um like nesse vídeo. Já se inscreve. Já compartilha essa receita pra aquela sua amiga formiguinha. E vai ter muita receita de doce aqui no canal. Beijinho da Mika e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Obrigado.